Olha o que que eu fiz no meu cabelo. Parece que o esquilo teve um ataque de raiva em cima da minha cabeça. Se eu for amanhã, todo mundo vai ver. Eu vou virar o meme da escola por semanas. E se eu rapar a cabeça? Virar o valentão da escola? Estilosão? Não. Todo mundo vai me chamar de novo. É... E se eu... Botar um capuz e falar que eu virei um eremita? Será que alguém comprar essa? Acho que não. Bom, o que me resta é aceitar o meu destino e rezar para que essa moda do cabelo ridículo pode.